Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais uma gameplay aqui no Magic the Gathering Arena, exatamente, e hoje nós temos um tribal de ímpeto. Pois é, normalmente nós trazemos tribais de tipos de criatura, né? Tribal de vampiro, tribal de soldado, tribal de zumbi, tribal de cavaleiro. Dessa vez, nós temos o tribal de uma habilidade estática, que é o ímpeto, certo? Ímpeto é essa habilidade que te permite atacar com a criatura no turno que ela entra. Eu vou explicar. Nós temos uma carta nova em Marcha das Máquinas Consequências, né? Aftermath, que é a Samut, Vizir de Naktamon, tá? Três manas, dois, três, humano, guerreiro, clérigo, uma criatura lendária, que tem iniciativa, vigilância e, obviamente, ímpeto. Toda vez que uma criatura que você controla causar dano de combate a um jogador, se aquela criatura tiver entrado no campo de batalha nesse turno, compre um card. Beleza? O que significa isso? Significa que se você baixar um bicho e ele bater e causar dano no turno que entra, você dá um draw. Ou seja, se você tiver um bicho com ímpeto conectando dano, você dá um draw. Por que isso é muito mais forte do que parece? Porque o principal problema de decks de criaturinha, né? Esses decks agro com bichinhos pequenos, é que eles acabam o gás, né? Uma hora vai acabar o gás, uma hora você vai ficar sem recurso e, às vezes, faltam ali aqueles pontinhos de dano pra fechar o jogo. E aí o oponente começa a grindar você e virar o jogo. Enfim, quem joga de deck agro sabe muito bem como é que funciona. Então, o que a gente faz com essa carta aqui? A gente vai sempre reabastecendo a nossa mão, a gente vai sempre reestocando o nosso arquivo de criaturas, beleza? Então, nós temos aqui oito bichinhos de custo um com ímpeto, pintinho de fênix e campeão fervoroso. Nós temos o ladrão dos ricos e o feldon. Nós temos o quebra mágicas, gru, o demolidor e a fera das demandas. Tudo isso, além, claro, da própria Samut, com ímpeto. Temos o emissário, por mais que ele não tenha ímpeto, ele é uma carta muito boa em qualquer deck gru ou agro com base em criaturas. Temos o elfo de Laloor para conseguir fazer a Samut no turno 2. Temos o brincar com o fogo como uma forma de remoção. E nós temos aqui a Brasolâmina para fechar o jogo também, porque é uma carta muito forte. Ela também não dá ímpeto para uma criatura, mas se você junta a Brasolâmina com fera das demandas ou se você coloca em uma criatura sua com ímpeto, por exemplo, ela causa dano duas vezes, você compra cartas duas vezes e assim por diante. Então, é bem forte. E é basicamente isso. Eu estou usando três Samutes apenas porque ela é lendária. Então, eu resolvi colocar a quarta cópia da Samute como um demolidor de safra An aqui. Porque, enfim, às vezes o oponente tem um bicho com Life Link, uma criatura com resistência muito grande. Ela é uma 2-3, ela não é tão forte assim. Então, o demolidor acaba ajudando a inutilizar a criatura do oponente, pelo menos por um turno, para comprar uma cartinha. Beleza? De resto, eu acho que é isso. Nossa base de mana é bem tranquila também. A gente está jogando aqui no Explorer, então nós temos bastante coisa à disposição. Mas eu acho que é isso aí, meus amigos. O vídeo de hoje é um patrocínio da Barão Geek House. Se você, por acaso, quiser comprar cartinhas de Magic, Flash and Blood e outros card games, board games, acessórios, não se esqueça que a Barão Geek House é uma loja muito boa. Ela está localizada em Campinas, São Paulo. Você pode visitar a loja pessoalmente se você mora em Campinas. Fala que você chegou através do canal, através do Andrézão do Motivo. Eles vão te atender super bem. Se você for comprar, seja na loja física, seja no site, você pode usar o nosso cupom UMOTIVO5 para garantir um descontinho legal. Eu acho que é mais ou menos isso. Vamos para o nosso gameplayzinho de hoje com um tribal de ímpeto. Bora lá. Beleza, vamos lá. Essa mão aqui está um absurdo. Essa mão está um absurdo completo. Ela está ótima. Se eu não tomar um descarte aqui no Burning Tree... Mesmo que eu tome o descarte, ela continua boa. Mas se o meu oponente é tipo mana virada, nossa senhora. Ok. Counter não é, né? Deve ser um considerar. Pode ser um fail ou push também. Talvez seja um fail ou push no Ladrão dos Ricos. Faz muito sentido se for. É, eu acredito que vai ser um empurrão fatal aqui. Para ele colocar a mão no... Colocar o mouse na mão logo que a carta caiu na mesa. Beleza, isso foi ótimo. Porque daí ele não tem um counter, né? Aí eu bato 5, levo ele a 11 e já compro uma carta. Maravilha. Se isso aqui continuar vivo, delícia. São poucas as remoções de custo 3, né? O pessoal não costuma usar muita remoção de custo... Remoção global de custo 3. Talvez a melhor jogada para ele seja só matar a Samut. Ai, ai, ai. Meu Deus. Nossa senhora, isso aqui foi péssimo. Senhor amado. Meu Deus do céu. Isso foi péssimo. Jesus. Ela é um guerreiro, não é nem um cavaleiro, né? Minha nossa. Beleza. Beleza. Ele ganha 2, mas eu compro algumas cartas, né? Beleza. Vamos ver se dá para virar esse jogo aqui. Estamos com... Ih, não deu. Maravilha. Quer dizer, deu para virar, né? Não sei se dá para chamar isso de virada, né? Porque a gente dominou o jogo todo. O oponente que deu um susto na gente. Quem você acha que ganharia uma trocação sincera sem perder a amizade? Liliana Alxandra. Cara, os... Os cracudos da lore aí vão ter uma resposta bem embasada. Se eu tivesse que chutar, eu diria Liliana. Porque eu acho que com a Liliana não seria uma trocação sincera, tá ligado? Porque monoblack o bagulho é louco, tá ligado? Sempre vai ter uma mandinga escondida por trás ali. Se ela tivesse... Se ela tivesse... Se ela tivesse perdendo o jogo, iam sumonar ali uns 90 zumbis 2-2 para matar a Liliana. Para matar a Chandra. É simples, a Liliana tancou o Enhaku, tem razão. Tem razão. Mas será que a Chandra não conseguiria tancar o Enhaku também? A Chandra não conseguiria tancar o Enhaku também. Com o Gideon, Jace e Nissa antes da Liliana chegar, pode crer. Ah, então o meu chute funcionou. Impressão minha, algumas criaturas de Marcha das Máquinas Aftermath eram Planeswalkers antes. Ah, o Obnix eles eram, por exemplo. A Merset já foi Planeswalker também. Beleza, mano. Esse foi um Draw bom, porque eu tirei o Venedito do meu oponente, tá ligado? Já valeu de alguma coisa. Eu acho que eu vou fazer isso aqui. Vou fazer aqui. Ele deve ter um Counter. Eu vou fazer dessa forma. Na verdade era para ter feito o Feldon. Mandei mal. Porque ele pode ter aquela que exila tudo de custo 3, tá ligado? E aí eu poderia fazer o Boceijo. Para destruir aquilo em resposta ao Trigger. Se o Feldon estivesse na mesa, porque era lendário e reduziria o custo do Boceijo. Mas tudo bem. Paciência. Dá para fazer no próximo turno de qualquer forma. Não acho que mude muita coisa. É o Temperamento... Não, não é Temperamento. Como é que é o nome daquela carta? 3 manas, exila todas as criaturas, ou permanente custo 2 ou menos. Temporary Lockdown. Não é Temperamento. É Temporário, né? Confinamento Temporário, sei lá. Temporário, né? Tá, beleza. Sem Drop 1. Mas temos um Drop 2. A gente vai vomitar a nossa mão no turno 2, basicamente. É Confinamento Temporário. É isso aí mesmo. Vamos lá. Olha que maravilha. Dá para fazer uma Brazolâmina turno 3 maravilhosa aqui, né? Caraca, ainda exilei um gigante, bicho. Se eu conseguir conectar dano com isso aqui no próximo turno, ou se eu conseguir bater com isso aqui, pelo menos, minha nossa. Ah, ele vai matar aqui sem graça, mano. Com outro gigante, inclusive. É, então já ficou esquisito já. É, vou conseguir fazer isso aqui, mas... Ah, que paia. Uh, que draw. Maravilha. Let's go. Draw foi bom. Bora. Eu vou tirar a Invasora, eu acho. Que é a carta mais chata aqui. Ou eu tiro o Sheldred, né? Porque no próximo turno, eu vou fazer a Brazolâmina de qualquer forma. Então o bicho dele que morrer, já era. A Sheldred, a carta que realmente pode travar esse jogo aqui. Eu vou ter que fazer umas contas, peraí. Ele vai fazer a Invasora. Vai isolar meu bicho, vai a 13. Aí volta pra mim, eu bato com tudo. Faço a Brazolâmina naquele bloquear. Vai passar 2, 4, 5, 6, 7. Ele vai de 13 pra 5. Não, pra... É. Não, vai pra 6 de vida. Tá. Não, ele vai pra 8 de vida. Não, eu acho que ainda assim tem que ser a Sheldred. Porque ela é uma carta que eu não tenho resposta. Beleza. Aí, maravilha. All right. Show de bola. Nosso deck é um absurdo, hein? Caralho. Ele é muito, muito agressivo, mano. De novo, assim, 4 terrenos. É muita coisa. Mas, eu não vou me ligar aqui. Porque eu tenho a curva de 1 a 3 aqui. Isso aqui pode significar... O que que pode significar isso aqui? Um Celesnia Company? Eu não sei o que pode significar isso, pra ser honesto. Estou em dúvida. Vamos lá. Angels Company? Pode ser também. Que é uma péssima match, né? É, pra ele ter passado o turno assim. Angels Company mesmo. É, vamos... Vamos dar ímpeto aqui, bater. Torcer pro Company dele brincar. E é isso. Não tem muita alternativa aqui, não. Beleza. Eu já posso explodir aqui agora, dependendo do que ele encontrar. Beleza, o Company bricou. Tive sorte aqui. Boa. Queria mandar um cinto muito aqui. Não, qualquer mode que eu mandar vai parecer que eu tô de sacanagem com ele. Você é de Criciúma ou região? Fui te seguir e meus amigos de Criciúma de fora do cenário te seguem. Sou de Criciúma, mano. Nasci em Criciúma. Nascido, criado. Saí de Criciúma com 16 anos de idade. Isso aqui deve ser tipo top 10 cartas que eu mais odeio na minha vida. Agora sim. Tava estranhando. Ai, ai. Bom, deixa aqui, acabou. Conheceu o Niso, então? Conheci. É, mano, eu acho que já era aqui, né? Tipo, eu posso bater com tudo, ele vai engolir o meu ladrão aqui, vai tomar 4. Puts, eu não sei se tem alguma coisa que me resolve aqui. Eu vou perder um bicho, sabe? Só passar o turno aqui, infelizmente. Se o meu oponente não tiver absolutamente nada e eu comprar um abrazo ou lâmina, sei lá, talvez a gente consiga alguma coisa. Não. Muito pelo contrário. Ele vai ganhar 8 pontos de vida. Ok, essa aqui não deu. A pergunta que não quer calar. Figueirense ou Criciúma? Cara, Criciúma, né? Tipo, eu não acompanho futebol, mas eu não tenho simpatia nenhuma pelo Figueirense, né? Tipo, ou pelo Havaí ou por qualquer time de Florianópolis. Porque, enfim, eu não nasci aqui. Eu nunca fui num jogo de futebol em Florianópolis, pra vocês terem uma noção. Eu moro aqui há... vai fazer 10 anos ano que vem e eu nunca fui num jogo de futebol aqui. Em Criciúma eu já fui em alguns jogos, pelo menos. Eu fico mais... E tipo assim, todos os meus amigos... Não todos os meus amigos, mas a maior parte dos meus amigos... Mais antigos, assim, torcem pro Criciúma, né? Então, quando o Criciúma ganha, eles ficam felizes. Eu fico feliz também, porque são meus amigos. Bom, a gente vai começar aqui de Elfo. Vai ser turno 1, Elfo. Aí, turno 2, se possível, Emissário e Quebra Mágicas. Olá, olá, amigão. Tá, ele começou de Elfo também. Vai ter que ser aqui com Ímpeta, né? Ladrão dos Ricos já é bem bom também. Mas vamos fazer aqui. Tentar aplicar um pouco de pressão. Há uma chance do meu oponente estar jogando de... Monogreen Devotion. É isso mesmo. E brincamos. Pô, que raiva desse jogo, mano. Meu Deus. Pô, era o único drop 2 que ele não podia ter, cara. Que travava completamente o meu jogo. Nossa, que coisa. Eu não comprei o terreno pra fazer a fera também. Alright. Que raiva. Meu Deus. Que zica com esse deck, mano. Ou eu compro um trilhão de terrenos, ou eu travo no segundo. Sou de Minas, mas no Sul é Juventude e Criciúma que eu tenho afeição por conta do Ronaldinho Soccer 98. É isso. Criciúma era um time massa na época do Super Nintendo, né, mano? Porque o Criciúma ganhou a Copa do Brasil nos anos 90, né? E é engraçado que você falou em Criciúma e em Ronaldinho. Na semana passada, teve em Criciúma um jogo das estrelas, assim. Foi uma parada beneficente que eles fizeram. E o Ronaldinho Gaúcho estava no Heriberto Wilson jogando no Criciúma. No caso, naquela partida beneficente lá. Tava o Ronaldinho, tava o Paulo Baier. Tava o Popó, tá ligado? Tipo, completamente aleatório. Aqui a gente vai precisar de um Drop 2, né? Porque a minha mão não tá tão boa. Se eu comprar o Drop 2 aqui, ela fica melhor. E claro, o terreno também é importante. É o bruxo. Já viram ou jogaram aquele jogo de miniaturas X-Wing? Eu já vi, mas eu nunca joguei. Do Star Wars, né? Vocês perguntaram antes da viagem, né? Do mochilão e tal. Um jogo que é muito forte na Europa. Muito, mas muito forte é o Warhammer 40k, né? O Warhammer 40k. É muito forte lá. Nossa senhora, mano. Tem lojas só de Warhammer, tá ligado? Lojas grandes só pra você comprar as miniaturas, as tintas, os tabuleiros e etc. É loucura, mano. Bom, compramos o terceiro terreno, mas não compramos o Drop 2. Menos mal. Bom, vamos lá. Tribal de Ímpeto, né? Maravilha. Falta o quarto terreno pra fazer esse bicho agora. Fábula. Beleza. Poderia ser pior. Poderia ser pior. Olha só. Interessante. Eu tenho duas alternativas, cara. Eu posso fazer a Fera das Demandas. Eu acho que eu tenho que fazer a Fera das Demandas. Porque aplica muita pressão. E se ele quiser parar aqui... Beleza. Ele toma 4, 5, 6, 7. Na verdade, eu não sei se eu preciso bater aqui, né? É, eu acho que ele vai querer tomar de qualquer... É, ele vai... Eu não vou bater com essa Umbarrão, não. Ele não pode bloquear a Fera. Bloquear a Samut, envolve perder o terreno. Muito provavelmente aqui, ele vai tomar todo o dano. Pra poder bater depois, fazer o tesouro e limpar minha mesa. Então, eu não vou deixar ele levar o meu Umbarrão embora, não. Tá. Não tem nada pra causar de Planeswalker em ninguém. Esse bicho com ímpeto foi bom. Vamos ver aqui. É o turno que ele comba ou que ele faz alguma coisa absurda. Tá. É aquele deck que tem a Traxa, né? Mas ele não conseguiu descartar uma Traxa, pelo menos. Foi a 4. Tá. Agora vem a Global. Agora vem a Global. E se eu comprar um terreno... Ah, ele não fez a Global. Então, deu nóis, né? Ou não? Então, deu nóis. Não deu, não? Porque eu faço isso aqui. Isso aqui não bloqueia. Isso aqui bloca aqui. Um, dois. Se eu... Eu posso fazer os dois bichos com ímpeto também. Eu acho que deu nóis. Eu só quero ver... Me certificar mesmo. Vou fazer isso aqui. A dois, dois não bloqueia. Aí vai... Ele vai bloquear aqui. É, já era. Maravilha. Tá bom. Acho que o cara tava telando, né? Que ele viu que morreu antes de mim. Mas tudo bem. Cara, na prática, esse aqui é um Gru Agro muito legal. Tá ligado? Ele é um Gru Agro bem interessante, bem divertido. Às vezes você compra terreno demais, às vezes de menos. Mas pra quem gosta de Gru, pra quem gosta de deck agro e... Enfim, se você curte muito bichos rápidos com ímpeto, esse deck aqui é perfeito pra você, né? Essa mão tá muito legal. Acho que eu vou tomar o dano aqui. Porque eu não sei como é que vai ser o meu próximo turno. Meu oponente faz tipo um Totsiz aqui. Eu já vou querer fazer essas duas. Eu vou querer ter o terreno vermelho aqui. Se eu faço verde pra cá, eu vou ter uma mana vermelha só, né? Caralho. Mas a gente joga e não é pouco não, tá? A gente joga e não é pouco não. Precisamos ser respeitados. Agora, se ele tirar o Feldo, eu vou bugar, né? Aí eu já não sei. Fala Guns, beleza? Tirou quebra mágicas, bicho. Como assim, cara? Curiosíssimo. Vamos fazer você. Você. Bate. Draw. Maravilha. Pra ele ter tirado isso, é porque ele tem uma removal pra cá. Se for o caso, eu volto batendo 6. 2, 4, 5, 6. Levo ele a 10. Só que eu fico sem nada na minha mão. Nossa, o que foi isso? Aí você tá muito do meu lado aqui, bicho. Aí você tá muito do meu lado. Caramba. Aí você está muito do meu lado. Vou dar 2 draws aqui, né? Menos que ele dê um jump block no Feldo. O que também não tem problema nenhum, né? Isso aqui pode ser um Abzan Midrange, um Abzan Cavaleiros. Beleza. Show de bola. Porque agora mesmo que ele faça uma global, o que é difícil, né? Mas beleza, mesmo que ele faça uma global, eu volto de 2 bichos comprando 2 cartas e assim por diante. Nossa senhora, meu Deus. Que obscenidade. Não, jogo! Por que que você virou... Meu Deus, que agonia. Por que que você virou isso aqui, mano? Caralho! Tá bom. Bastante dano aí E vai a 2 de vida Tudo bem, nossa mesa continua Bem forte, a gente ainda dá mais um draw E tem mais um desse aqui no próximo turno A princípio tá tranquilo O melhor draw seria uma brazolâmina Quer dizer, o melhor draw seria um brincar com fogo Porque daí eu já mato ele na hora Mas aqui acabou, vai explodir Belezinha, cara, esse deck é um absurdo Quando ele engata bem assim com a Samut Compreendo um monte de carta Ele parece injusto, porque O defeito dos decks agro de criaturinha É perder o gás Essa carta aqui comprou 3, 4 cartas pra gente ao longo do jogo Então ele não perde o gás Ele continua aplicando pressão, tá ligado? Muito bom Bom meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não se esqueçam De se inscreverem aqui no canal Deixem um like aqui embaixo Minhas redes sociais estão na descrição do vídeo E no topo da descrição do vídeo Você vai encontrar a melhor forma de ajudar o nosso canal Que é através do Catarse A segunda melhor forma A melhor forma é assistir os nossos videozinhos aqui no YouTube, claro Mas a segunda melhor forma é através do Catarse Que é um financiamento coletivo Você pode ajudar com qualquer valor Então dá uma olhadinha Existem inúmeras recompensas A gente coloca num grupo do WhatsApp Nós temos dois grupos com mais de 200 pessoas já E eu tô todo dia lá trocando ideia com a galera Passando os vídeos pra eles antes de todo mundo Esse vídeo, por exemplo, eles estão assistindo dias antes de ele ir ao ar Então, se vocês quiserem Não se esqueçam de dar uma olhadinha no topo da descrição E eu me despeço por aqui Muito obrigado por terem assistido Um grande abraço E falou